Aula 120, na sequência geral do curso, nossa segunda aula do módulo Meio Ambiente e Cidadania. Para baixar o resumo dessa matéria, acessem o site www.autoscolaonline.net. Para adquirir o DVD com todo o nosso curso, clique sobre essa tarja vermelha e estará sendo direcionada à página de aquisição do DVD. Para nos enviar dúvidas, críticas, elogios ou sugestões, utilizem os e-mails autoescolaonline.net arroba gmail.com ou ronaldo arroba autoescolaonline.net Eu sei que muitos de vocês podem estar pensando, o que a minha habilitação tem a ver com o meio ambiente? No desenvolver do curso, vocês verão que tem muito a ver. E nós vamos começar falando sobre poluição. O que é a poluição? É a degradação do meio ambiente. São vários os tipos de poluição. Nós temos aqui na ilustração a chaminé de uma indústria produzindo resíduos em razão do seu funcionamento, rede de esgoto poluindo os rios, lixões, residências às margens dos rios, também trabalhando como agentes poluidores. E o nosso planeta não suporta mais. A realidade do nosso meio ambiente é essa. É um planeta poluído, deteriorado, já no limite da sua tolerância. E é claro que nós precisamos fazer algo nesse sentido. Nós precisamos atuar, mesmo que individualmente, para tentar alterar esse cenário. Conhecido, então, o termo poluição, nós vamos conhecer agora o termo poluentes. O que são os poluentes? Poluentes são os elementos causadores da poluição. Nós temos aqui nas ilustrações alguns exemplos de poluentes. Nós temos o dióxido de enxofre, nós temos o dióxido de carbono, nós temos o monóxido de carbono, nós temos o gás CFC, todos estes representando os elementos causadores da poluição, denominados poluentes. E como um terceiro elemento, nós temos os agentes poluidores. Quem são os agentes poluidores? São os geradores da poluição. São eles as fábricas, os veículos, os lixões, pessoas e vários outros que, obviamente, poderiam estar inseridos aqui nesse quadro. Eu quero mostrar para vocês, nesse momento, esse agente poluidor aqui, veículos, veículos automotores. Observem que ele é parte integrante desse quadro de agentes poluidores. E não só é parte integrante, como é um dos principais, se não o principal, causador de poluição da nossa atualidade. Inclusive, perguntas de prova têm abordado esse assunto. Perguntas do tipo, marque dentre as alternativas aquela que corresponde ao principal agente poluidor da atualidade. E dentre as alternativas, nós temos itens como fábricas, indústrias, veículos, lixões, pessoas. Não tenham dúvida. Se na sua prova cair esse tipo de questão, podem, sem medo, marcar veículos automotores. E mesmo que alguém entenda que as fábricas possam poluir mais que os veículos, isso até poderia ser uma verdade considerado as suas proporções, mas não em relação ao quantitativo. Pois sabemos que temos muito mais automóveis, veículos circulando, do que propriamente fábricas e indústrias trabalhando. Portanto, não tenham dúvida. Caiu essa questão na sua prova? Com certeza a resposta, veículos automotores. Vamos falar agora sobre os principais tipos de poluição relacionado, obviamente, a veículos, ao trânsito. Os principais são poluição do ar e poluição sonora. E são exatamente sobre esses dois que a gente vai dar uma ênfase maior. E com certeza são os que têm sido cobrados em prova. Existem outros tipos de poluição. Nós temos poluição do solo, poluição da água, poluição radioativa, poluição visual. Observem, a poluição visual, excesso de informações, placas publicitárias. E realmente existe essa poluição visual também relacionada ao trânsito. Mas nós não vamos dar um destaque para esses outros tipos de poluição. Por enquanto, vocês só precisam saber que eles existem. E a nossa ênfase será realmente na poluição do ar e poluição sonora. E vamos começar falando, então, sobre a poluição do ar. O primeiro elemento relacionado à poluição do ar que nós vamos conhecer é o monóxido de carbono. O que é o monóxido de carbono? Ele é um gás letal. Letal, mortal. Ele é imperceptível. Não tem cheiro. Não tem gosto. Você não consegue ver o monóxido de carbono. E o monóxido de carbono está presente em nosso dia a dia como motoristas em várias ocasiões. Mas eu destaco para vocês uma delas. Que é o funcionamento do veículo em ambientes fechados. Não é recomendável. Inclusive, essa informação pode ser encontrada também no manual do proprietário do seu veículo. Que você funcione o veículo dentro de um ambiente fechado. E permaneça com o veículo em funcionamento dentro desse ambiente por vários minutos. Eu sei que há tempos atrás, o pessoal mais antigo, tinha o hábito de funcionar o veículo. E aguardar aí uns cinco minutos até que o veículo aquecesse o motor. E que o óleo lubrificante pudesse circular aí também no motor. Hoje em dia isso não é mais necessário. Inclusive, não é recomendável. Há casos concretos reais de pessoas que morreram por asfixia de monóxido de carbono. Por permanecer dentro de ambientes fechados com o veículo funcionando. Se vocês quiserem, podem pesquisar na internet. Vocês vão ver casos e casos dessa natureza. Portanto, é algo perigoso. Lembrem-se, o monóxido de carbono é um gás letal, mortal. E deve ser considerado como uma situação perigosa. Fica passada aí para vocês essa mensagem. Outro elemento envolvido na poluição do ar é o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, também resultante da queima de combustível, provoca o chamado efeito estufa. Como é que funciona isso? O nosso planeta é envolvido por uma camada de carbono. E essa camada de carbono tem o seu efeito natural, o seu efeito positivo, que é reter parte do calor irradiado pelo Sol. Se não fosse por essa camada de carbono, o nosso planeta teria uma temperatura negativa, algo em torno de 25, 30 graus negativos. E, certamente, seria totalmente inviável a vida em nosso planeta. Então, essa camada de carbono, que é gerada, inclusive, naturalmente, através do carbono emitido pelos pântanos, roucões e outras fontes naturais, tem o seu efeito positivo. Só que a intervenção humana, através de produção de dióxido de carbono, tem espessado muito essa camada de carbono. É como se, em pleno verão, você dormisse com dois, três, quatro cobertores. Qual será o efeito disso? Vai começar a reter calor demais. Observe, o Sol irradia. Parte desse calor deveria estar se refletindo, ou retornando para o espaço. E parte dele chegando até a superfície terrestre. Com o espessamento dessa camada de carbono, uma grande parte desse calor fica retida entre a superfície terrestre e essa camada de carbono, provocando, então, um aumento na temperatura do nosso planeta. Aqui nós temos um outro exemplo de como é que funciona isso. Observe, a camada de carbono, representada aqui pelo CO2, essa camada escura, o Sol irradia o calor, chega até a superfície terrestre e, na hora de dispersar, isso não acontece. O calor fica preso entre a superfície terrestre e essa camada de carbono, provocando, então, o chamado efeito estufa. E aqui nós vimos as consequências disso. Aquecimento global, um aumento excessivo da temperatura do planeta, onde entra o termo efeito estufa. Por que efeito estufa? É como se o planeta estivesse dentro de uma estufa, em alta temperatura. E as consequências disso são, dentre outras, derretimento das calotas polares, das geleiras dos polos norte e sul do nosso planeta. Com isso, aumento do nível dos oceanos, atingindo diretamente a vida de algumas espécies da nossa fauna. Então, aqui nós podemos ver a relação do dióxido de carbono com os efeitos causados ao nosso meio ambiente. E nesse slide, ainda falando sobre poluição do ar, nós temos o dióxido de enxofre. Quais são os efeitos do dióxido de enxofre em nosso meio ambiente? Observem, os automóveis, indústrias, produzindo dióxido de enxofre, entram em combinação com o vapor d'água, que sai dos lagos, rios e até mesmo evaporando a superfície terrestre. E essa combinação de dióxido de enxofre e outros elementos químicos com o vapor d'água, retorna à superfície terrestre em forma de chuva ácida. Quando alguém ouve esse termo chuva ácida, a primeira coisa que vem à cabeça é chover ácido. Não é exatamente isso. Se realmente chovesse ácido, o estrago seria muito maior, sem precedentes. O que essa chuva ácida quer dizer é que o teor de acidez da chuva é aumentado em razão dessa combinação de vapores d'água com o dióxido de enxofre. E quais são os efeitos disso no meio ambiente? Desertificação. O que é a desertificação? É a perda de fertilidade do solo e devastação da sua vegetação. Outro efeito é a corrosão de estruturas metálicas. Isso acontece tanto com estruturas prediais quanto de automóveis e outras estruturas metálicas. Então aqui nós podemos ver o efeito do dióxido de carbono em nosso meio ambiente. E por fim, ainda falando sobre poluição do ar, nós vamos falar do clorofluor carbono, também conhecido como gás CFC. Coincidência ou não? Claro que não tem nada a ver, mas alguém pode fazer essa relação. A sigla CFC significa Centro de Formação de Condutores, que é a autoescola onde você possivelmente está matriculado. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o contexto do que nós estamos falando aqui. É só para fins de comentário que mesmo alguém pode querer fazer essa relação. Onde é encontrado esse gás CFC? Ar-condicionado de um modo geral, como nós estamos falando de trânsito. Ar-condicionado de veículos. E aerosóis. Claro que pode ser encontrado também em outros lugares, mas eu destaquei esses dois aqui para vocês, para a gente não ficar aprofundando muito nesse assunto. E qual é o efeito do gás CFC em nosso meio ambiente? Destruição da camada de ozônio. O gás CFC faz buracos na camada de ozônio, permitindo com que os raios ultravioletos do Sol passem direto por essa camada e tenham contato direto com nós, seres humanos. Para quem não sabe, a camada de ozônio tem o efeito de um protetor solar. É como se fosse o protetor solar do nosso planeta. Uma vez que essa camada for destruída ou deteriorada, os raios ultravioletos do Sol terão contato direto com nós, seres humanos, provocando doenças de pele, doenças nos olhos e outros efeitos ambientais. Eu fiquei feliz em saber que existe uma campanha muito grande voltada para a extinção desse gás CFC. Inclusive, pesquisando, pude observar que praticamente não existe mais a destruição da camada de ozônio em razão da emissão de gás CFC, que já está sendo extinto do nosso dia a dia. Se vocês forem a um supermercado comprar qualquer produto aerosol, observem que na inscrição do produto costuma ter essa informação. Este produto não contém CFC. Vocês já sabem o que é o gás CFC, quais são os efeitos dele no meio ambiente. Claro que vocês vão dar prioridade para comprar o produto que não contém CFC. E assim, cada um fazendo a sua parte, no final a gente vai ter o resultado positivo que a gente espera. E aqui representado para vocês os efeitos do contato direto com os raios ultravioletas do Sol. Está aqui o coitado do rapaz, já não aguentando mais o efeito dos raios solares sobre ele. Brincadeiras à parte aí. E nós vamos falar agora sobre a poluição sonora. Existe um dispositivo, um aparelho que chama-se decibelímetro. O que o decibelímetro faz? Ele faz a medição da emissão de ruídos, ou da emissão de barulho. Por quê? O som é medido em decibéis. E aqui nós temos uma tabela que vai nos dar uma ideia sobre essa emissão de ruídos e o efeito que ela tem sobre nós. Claro que o que está sendo mostrado aqui nessa tabela é questão de prova. Portanto, façam as suas anotações. No resumo já tem isso destacado aí para vocês. Então vamos lá. O decibéis é o índice utilizado para medir o som. Um exemplo de alguma situação que represente esse índice estabelecido aqui. E quais são os danos causados à saúde? Vamos começar então com o nível mais baixo. Até 55 decibéis. O exemplo de situação é conversação normal. Alguém conversando em voz baixa, um escritório silencioso, um ambiente tranquilo. Quais são os danos à saúde? Nenhum. Está aqui. Tranquilo. Sem males à saúde. De 56 a 90 decibéis, o exemplo de situação seria um secador de cabelo. O barulho de um secador de cabelo. É um barulho estressante. Ainda não causa danos nocivos à audição, mas já causa estresse, irritabilidade e insônia. Agora, quando esse índice passa de 90 decibéis, que é o exemplo de barulho de fogos de artifício, os danos são imediatos e irreversíveis. Quando aqui diz danos imediatos, imediatamente, ao ser exposto a esse índice de ruído, você já terá danos causados à sua audição. Claro que você não vai sentir isso agora, imediatamente, mas a longo prazo, você vai sentir. Normalmente, quem trabalha no ambiente barulhento, seja no trânsito, na indústria, onde for, ele precisa usar o dispositivo de proteção para evitar que, a longo prazo, ele venha a sofrer do problema de surdez prematura. E esses danos causados à audição, eles são irreversíveis. Uma vez você teve uma deterioração do seu aparelho auditivo, por conta de exposição a ruídos acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, você não terá mais como recuperar ou sanar esse problema. Portanto, o cuidado deve ser tomado a cada dia, a cada momento, a cada circunstância. Não deixe com que os anos passem, com que o tempo passe, para depois, já sob o efeito desses danos, você vá tomar qualquer providência. Lembrando, os veículos com emissão de ruído acima do permitido estão sujeito a infração grave, onde o condutor terá 5 pontos anotados em seu prontuário e vai pagar uma multa de R$ 127,69. Claro que alguém deve estar curioso para saber qual é o índice permitido. Existe uma resolução nacional do CONTRAN que estabelece um índice de até 80 decibéis medido a uma distância de 7 metros de distância. Claro que, para fazer essa medição, você precisaria do aparelho decibelímetro. E quero lembrar vocês também que a polícia ou os agentes fiscalizadores de trânsito estão equipados com esse equipamento e que aqueles que desobedecerem a tal regra certamente serão punidos, conforme previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro. Com isso, nós finalizamos aqui mais essa aula. Voltaremos dentro de alguns instantes com a próxima aula de Meio Ambiente e Cidadania. Até daqui a pouco. E aí Obrigado. Obrigado.